Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de gás. Tô hoje no começo do vídeo pra avisar vocês sobre as entregas aí, pessoal. O rei estoque tá acontecendo, o novo sistema que eu avisei vocês que ia tá chegando, beleza? E seguinte, pessoal, primeiro de tudo, avisar vocês, cara, tivemos muito formulários aí nos últimos dois meses, cara. Temos mais de 5 mil formulários, cara. É muita coisa, é muito brinde. Tivemos mais de 350 brindes especiais, são brindes acima de 100 dólares. Então, realmente, deu uma atrasada boa aí, cara, porque não tem como entregar tudo isso em um mês, tá ligado? Não faz, tipo, foi muito formulário. O pessoal aproveitou muito o código 100% aí. Porém, tô entrando em contato com todo mundo aí, todo mundo tá recebendo certinho, beleza? E código POMO continua normal, pode utilizar aí. Cara, agora vai voltar os gift cards, vai voltar algumas coisas novas. E também vai voltar as skins, porque tem gente que tá pedindo skin, então a gente vai voltar com as skins. Eu comecei a restocar agora as skins que vai demorar um pouquinho mais pra restocar, que eu vou sacar ali pelo dia 25. Os gift cards eu já comecei a restocar, beleza? E também tô restocando o Pix, que eu vou começar a enviar Pix também pra dar uma acelerada aí, beleza? Porque foi muito formulário, cara. Muita gente depositou em várias e várias vezes 100 dólares aí. Era pra ter sido apenas 100 pessoas decidido o código 100%, porém lançou dois códigos e por algum motivo o código passou de 100. Mais de 300 pessoas conseguiram usar. E é isso, né, cara? Aconteceu. O próximo código de 100% que tiver vai ser diferente, beleza? Porque, tipo, sinceramente eu perdi dinheiro ali, não é sustentável, mas é isso. Bora aí continuar. E, cara, é o seguinte. O formulário tá aqui, o código atual é pombo, tá? Pra quem tá perguntando. Cara, o novo sistema vai ser pela Twitch, tá? Pra quem tem que ter uma conta no Twitch. Então, se você tem uma conta no Twitch, já... O próximo formulário já vai ter aqui pra você colocar seu nick. Se você quiser refazer seu formulário, pode refazer com seu nick da Twitch. E, mano, vai ter opção no formulário agora pra vocês escolherem seu brinde em coins. Pra que que serve? Aqui na Twitch, tá? Aqui na lojinha da Twitch que eu vou usar como plataforma, vai ter vários brindes aqui pra você escolher. Tá ligado? E skin vai continuar pelo formulário. Várias coisas vão continuar aqui pelo formulário. Porém, se você quiser escolher lá, você vai poder juntar vários depósitos seus pra pegar uma skin melhor, pra pegar alguma coisa melhor. Você junta lá, tipo, você depositou um dólar, chegamos a dizer, 100 pontos. Aí você deposita 10 vezes, pede 100 pontos cada lá, você vai receber mil pontos. Aí mil pontos você consegue pegar ali 10 dólar. Então você escolhe. E aqui, os gift cards vai ser automático. Como vai ser automático? Cara, tipo aqui, ó. Deixa eu dar um F5 aqui. Esse daqui é um item que eu deixei ativo aqui, por exemplo, que eu tô configurando os outros, ó. Aí tem aqui, ó. Você vai dar um rendem. Vai dar o continue. Vai dar o rendem aqui. Isso que vai... Tá, vai escrever qualquer coisa aqui. E... Ó lá, gift card tá aqui. Beleza, na hora. Pode utilizar quem pegar esse gift card aqui e usou, ó. Gift card totalmente válido, creio eu. Deixa eu ver aqui. Foi dos testes que eu coloquei. Totalmente válido. Pode pegar aqui. Fala, rapaziada. Tamo dando aqui continuidade à saga da faca. Infelizmente, como tudo na vida, às vezes, você tem que desistir. Tentando pegar uma faca aqui, abri uma caixinha, não vê uma faca. Infelizmente, não vê essa faca ali. Aí, beleza. Vamo pra outro. Tentamos aqui. Temos... Cinco opções de faca. Temos alguma faca, Xerof? De forma alguma. Beleza. Tentamos, pô. Temos outra caixa de faca aqui. Tentamos aqui, Xerof. O que que aconteceu, Xerof? A mesma coisa com a outra. Não tem nada. Mais uma vez na arteira. Aí, na outra. O que aconteceu, Xerof? Ah, meu amigo. Eu acho que essa caixa aqui, ó. Tá vendo a camuflagem? Tá tão camuflada que... Se escondeu. Se perdeu. Mas hoje... Mudamos o foco. Hoje vai ser o que, Xerof? Luva. Agora que eu não vi... Já que não vi a faca, já vi a luva, não é não? Hoje nós vamos sair daqui com uma luvinha mágica. Eu vou estar gastando apenas 100 dolinhos. Xerof, para vir aquela luva. Aquela luva top. Quantos? Bota aí três rápidas. Três rápidas. Já vai começar com aquela motogloves ali, ó. Eita, toma, meu amigo. Aca motogloves. Acho que ela pegou a moto e fugiu. Ali, ia passar ali. Ela pegou a moto e fugiu. Passeada. Sabe aquela emoção? Quando você viu um negócio assim, um... Demora a chegar. É quando você roda uma caixa só, ó. Opa. Aí vai vindo, vai vindo, vai vindo, vai vindo, vai vindo. E foi embora, e foi embora. E é isso aí, ó. A luva é o que mais tem. Só faltou chegar. Vai, Xerof, não dá a calça. Bota duas letras. Aí vinha uma luva na direita e uma faquinha na esquerda. Não, calma aí. Repete. Aí vinha uma luva na direita e uma faquinha na esquerda. Mas vai vindo pra nós. É isso aí. Então, beleza. Tô falando. Veio um ali e passou uma faquinha em cima, ó lá. É o bom é que nem tem faquinha nessa caixa. Por isso eu falei que ele tem a esquerda, passou lá em cima na esquerda. Meu amigo. Vamos lá. Deixa eu pensar. Acho que vai vir aqui. Tá preparado? Maricu pronto. Pra comemorar? Pode correr pro abraço. Toma. Aí vem qual aí? A filha, né? As três. Eita. Chegou passando as três? Eu vi. Mas passou até mais. Não, passou tanta luva ali que eu fiquei abismado. Dei a calma. Mais duas rápidas. Duas rápidas. Chapinha. Figa. Assim. Quando passar algo rápido nessa frente, o que você faz? É algo que você queira. Então tá aí, ó. Toma, me pegue. Aham. A mec10 pra você. Ah, meu maria. Vai. Tem a cara. Vai três lenta, três lenta. Agora a razinha, pô. Não vai dar na um, mas a razinha agora dá três. Meu Deus. Que eu gosto. E aí, xarapim? Amo quatro, quatro. Quatro lenta. Xarapim, eu acho que se nós fizermos em ordem decrescente, talvez demora. Então vai. A primeira. Tome. E eu acho que ainda vai vir quando for a um. Quando for a um, vai ser a hora que vai dar bom. É que eu salvei. Você vai ver. Ó, de decrescente. Fica vendo. Só se prepara o pulmão. Você vai rodar o surubim todinho agora. Vai ter que decrescentar de novo. Não, calma. Relaxa. Vai ter que o quê? Decrescentar. Decrescentar. E aí, rapaziada, aprende esse português. Toma aí. E aí, eu acho assoprado de lá pra cá, com certeza. E aí, rapaziada, pera que não venha mesmo, porque nas outras tá difícil. Ah, relaxa, tá tranquilo, ó. É agora, né? É agora. Olha. E aí, tem um anão ali atrás, ele parou a prática, cê viu, né? Aham. E aí, qual a porcentrativa em cada um, galera? Ele deve tá muito baixo. Não veio nem as facas, não veio a luva. Não, é, tá uma chance até que alta, pô. Zero dois, já veio com menos. Só tá difícil. Mas as outras, fi. É. É agora. É agora. Um tiro e um sonho. Tome. É o tiro do milagre. E era nessa. Nossa. Nossa. E agora? Bota a trilha rápida. E o Dalo vai estantar aí. Dalo vai estantar aonde? Ah, eu achei que eu tô ficando doido. Tá ficando doido por quê, meu filho? Porque eu achei que tinha vindo ali. Ah, tá ficando. Eu olhei a luva lá no primeiro aqui, sendo que é no meio. Não tá raiva aí. Ele olhou aqui embaixo, ó. Aí falou, veio. É, acabou o chão, cara doce. Ó. Hã. É duas luvas. Sim. Até dois X. Aham. Então, o que que tu quer dizer? Que vai vir uma pra cada mão. Exatamente. Tome. Quase. Quase. Passou do lado. Passou do lado. Passou um monte de vez do lado. Rapaziada, não fa... Oh, rapaziada. Lembra. Não gasta seu dinheiro todo. Nenhuma caixa varia. Tem muita opção no site. Não gasta nenhuma caixa toda. Sempre vou lembrar isso pra vocês. Alertar vocês a isso. Esse é o resultado. Basicamente a mesma coisa da outra. Inversemos. Agora, já sabe, né? Tome. Aprimoramento. Tome. Agora vem, pô. Não vem nenhum das três. Agora vem. Não quero ver, não vem. Aprimoramento. Aquilo aprimoramento, né? Dizinhozinho. Olha que gastou. Isso aí. Você tem que clicar no inventário. Porque nos outros. A gente não clicou no inventário. Isso é o segredo. Ali. A camuflada. Não vem. Agora vem. Essa daqui. Olha aí. Ela tá aqui. A bicha usada. A bicha tá aí. É clicar aqui pro inventário. É. Clicou e vai pro inventário. Já tá lá. Certeza. Então, vamos lá. A gente vai inventar ela aí. Então, ia tá aqui. Vai aparecer. Vai aparecer não, né? Filho. Vai aparecer. Vai aparecer. Vai aparecer. É. Acho que não vai aparecer não, hein? É, rapaziada. Não vai aparecer. Infelizmente. Mais uma vez. Quando você pode ver. Não deu bom. Mas lembrando a vocês. Nós só tá mostrando pra vocês. As caixas. Tem nas caixas. A probabilidade de vim. Quanto você precisa gastar na caixa. Se você gastar 100 dólares. Quanto a chance de vim. Isso vai vir ou não. Fica de olho. Que nós vai trazer mais vídeos assim pra vocês. Então, lembrando. Então, lembrando, rapaziada. Use o código POMBO Pra ganhar no seu depósito 40% de bônus. Então, é isso, rapaziada. Até a próxima. E tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho